O servidor público estadual que ainda tinha esperança de receber logo o salário de dezembro vai ter que esperar mais um pouco. O anúncio foi feito pela secretária da Fazenda que admitiu falta de dinheiro para quitar a dívida herdada do governo passado. A folha será paga a partir da aprovação na Assembleia do nosso orçamento de 2019. Depois teremos a regularização desse procedimento do empenho. Quando terminar isso a gente já está apto a fazer o pagamento. Se isso vai ocorrer em março ou abril, isso depende da aprovação na Assembleia Legislativa do nosso orçamento de 2019 e a regularização em uma semana a gente faz. O dinheiro ainda não tem data certa para cair na conta do trabalhador. A única certeza é que o salário que ficou faltando de 2018 não será pago à vista. Ele vai ser parcelado. Eu entendo essa insatisfação. O problema de vai fazer greve ou não vai fazer greve é uma decisão obviamente da parte dos profissionais. Não cabe a mim dizer se cabe ou não cabe fazer greve. A única coisa que eu posso dizer é que isso não é uma negociação. Ou seja, eu não estou deixando de pagar porque eu não quero pagar, eu resolvi que eu não vou pagar. Não é isso. A gente não está pagando porque a gente não tem dinheiro no caixa. A situação econômica de Goiás não é nada boa. Hoje a dívida é de quase 20 bilhões de reais. O Estado tem tentado, junto ao governo federal, um programa de recuperação fiscal, o que traria um alívio nas contas públicas. Eles vão poder já em fevereiro nos dizer, seja por um relatório, seja por uma comunicação do ministro, seja por uma comunicação até do doutor Mansueto, que é o secretário do Tesouro, se nós estaremos ou não aí dentro dos critérios que eles colocam. E se tivermos vai ser muito bom porque aí a grande vantagem que eu tenho dito aqui é que a gente vai ficar um período aí sem pagar juros e amortização, o que dá para a gente um alívio, para a gente priorizar em alguns pagamentos, a começar pela Folha de 2018, que é a nossa maior prioridade nesse momento. Apesar da situação grave, o salário de janeiro está garantido. 80% dos servidores devem receber até o dia 25 deste mês e o restante até o dia 31. O dinheiro em caixa, quando a equipe econômica de Caiado assumiu, segundo a secretária, era de 11 milhões de reais. E aí estamos tentando lidar com essa questão do fluxo de caixa com as despesas do nosso próprio mês.